Alô gente, começando o nosso Caxias Business e hoje a gente recebe aqui o pessoal do Círculo Saúde para contar as boas novas, o que está acontecendo nessa área de negócios em saúde Esse é o nosso tema de hoje e estamos recebendo aqui o Leno Almeida, que é o diretor de mercado do Círculo Saúde Seja muito bem-vindo aí, Leno Obrigado, Portela, obrigado a toda a tua audiência do Caxias Business É um prazer enorme para nós estar aqui hoje batendo esse papo aí com vocês E também estamos recebendo hoje aqui na mesa o nosso querido Felipe Buzin, que é cofundador da Know You Tecnologia Seja bem-vindo Bom dia, obrigado aí pelo convite Sempre uma honra estar do lado de vocês, do nosso querido Círculo E compartilhar um pouco das experiências que a gente vem aprendendo e construindo nesse mercado E nessa história de quase 90 anos, né Leno? A gente falava aqui que o Círculo agora, no mês de outubro, no dia 31, comemora 90 anos de existência Sempre se reinventando, sempre trazendo também novidades E nesse ano de comemorações, trazendo uma grande novidade aí Para que realmente possa servir aí seus associados, servir a comunidade da região que tem no Círculo aí o seu esteio também na área de saúde e de atendimento Conta para nós o que vocês estão inventando, o que vocês estão trazendo de legal para o mercado Obrigado, Portela Bom, de novo, é muito gratificante para nós estar aqui, podendo contar um pouquinho dessa história de 90 anos, uma vida Eu passei por N operadoras aí já há mais de 20 anos no segmento Mas quando a gente chegou aqui no Círculo e se deparou com a história do Círculo, com o propósito do Círculo Com a parte da responsabilidade social que o Círculo tem Isso para nós foi muito, muito gratificante, muito prazeroso fazer parte dessa instituição Que há 90 anos traz esse cuidado aqui para o operário local Desde a sua fundação, o Círculo era reconhecido como Círculo Operário Caxiense Fundado em 34, o primeiro Círculo Operário do Brasil, já contando a história Foi em Pelotas, em 1933 E em 34, o segundo foi aqui em Caxias do Sul Então, quando veio para cá, através da igreja, da influência da igreja católica O propósito do Círculo era realmente o desenvolvimento da mão de obra do operário local Então cuidava desde a parte social, da parte do desenvolvimento, da alfabetização E muito do operário e da sua família também E dentro dos braços dessa linha de cuidado que se tinha, um deles era a saúde Então, com o passar dos anos, foi vendo que o negócio realmente era a saúde Intensificou-se a energia na saúde Em 1995 se construiu o Nossa Senhora Medianeira, que é o hospital E de lá para cá, então, só decolou, né? Só voou com o surgimento da NS Em 1998 se registrou como operador E aí sim virou um negócio, né? Virou um negócio que está aí há 90 anos atendendo a população Não só de Caxias, mas hoje de mais de 50 municípios aqui do estado E como é que o Felipe se conecta nessa história de quase 90 anos Com a Noiu se aproximando do Círculo? Conta para a gente aí, Felipe A gente se aproximou, né? Eu e o Lennon, a gente tem uma história também de saúde Eu não com tanta bagagem na área de saúde como o Lennon Eu comecei em Caxias do Sul, na Randon, né? Por 10 anos depois Pô, que legal É, sou daqui da Serra Me radiquei em Porto Alegre como RBS por mais 10 anos E na RBS comecei trabalhando em autogestão de saúde, né? Cuidando dos colaboradores autogerindo, sem um plano de saúde por trás Poxa, que legal É, um modelo que é não tão explorado no mercado Mas é um modelo inglês de saúde, né? Onde se tem os médicos de referência e faz todo esse acolhimento via médicos selecionados, né? Uma rede menos aberta, mas mais direcionada E depois trabalhei em operadora de saúde também, né? Por 4 anos e meio E chega o momento que a gente falou, vamos voltar a empreender É, vamos voltar a empreender E quando o círculo, no papel do Lennon e todo o time Ana e demais pessoas do círculo nos abriram a porta Com essa possibilidade de trazer a noio que nasceu com um viés Muito parecido com essa palavra que o Lennon trouxe muito bem Com valores iguais, né? Ao círculo de acolhimento De penso em saúde, né? E complementando o Lennon, ele tem uma coisa que eu acho muito importante No círculo que não pensa somente em saúde Saúde é o core Hoje é o que faz realmente essa máquina girar Mas também o bem-estar, né? E eu acredito muito que essas duas vertentes somadas, né? Quando a gente soma saúde e também bem-estar Dá a felicidade e realmente a razão de uma pessoa existir, né? Ter uma boa saúde e um bom bem-estar Em família isso gera muita sincronia E a noio veio pra isso Pra que a gente possa, né? Quando um beneficiário, desde que um beneficiário chega no círculo Nós acolhemos através da nossa plataforma, né? Que o círculo nos oportunizou a entrar Pra que a gente pudesse mapear as pessoas que estão chegando Diferentemente de qualquer plano nacional de saúde O círculo tem uma visão diferente Os planos de saúde, tentar falar de uma forma não tão técnica Né, Leandro? Pra quem tá nos ouvindo e acompanhando Sempre eles mapeiam os beneficiários Pra saber quais são as doenças e lesões pré-existentes Pra conhecer qual é a carência que eu vou dar Pra essa pessoa poder usar o plano depois de tanto tempo Porque é caso contrário E aqui não é dizendo que as pessoas ajam de má fé Mas é normal, a pessoa entraria num plano de saúde Usaria o plano e sairia do plano Sim Né? E não é por má fé É por uma lógica tradicional de qualquer pessoa no mundo Seria isso Usaria, pago pra usar e posso sair Né? Então existe uma norma que faz esse acolhimento E o círculo pensou diferente Poxa, eu posso mapear essas pessoas e não afastar do plano Eu posso conhecer essas pessoas e usar esses dados Pra cuidar dessas pessoas desde o dia 1 Isso é a primeira operadora nacional que fez isso Faz isso Não conheço nenhuma operadora que hoje usa a declaração de saúde De um beneficiário que entra Pra acolher e aí que nós nascemos no círculo A gente acolhe junto com o círculo as pessoas A gente entrega pro círculo os dados dessas pessoas E o círculo prontamente desde o dia 1 Ao invés de simplesmente dizer Vai ter uma carência Eu convido essas pessoas pra uma linha de cuidado E já acolho elas pra ter uma saúde diferente desde o dia 1 Eu não conheço sinceramente Portela, né? E quem tá nos ouvindo Nenhuma operadora ou seguradora nacional Que tem esse viés Desde o dia 1 Acolher, cuidar e promover a saúde E assim a noite eu trabalho Sim, esse despertar assim pra inovação Dentro desse atendimento Tu disse que a inspiração é no modelo londrino, é isso? Sim, o modelo londrino é o modelo de médico de referência Médico da saúde Que casa aí com o nosso segundo produto Que o Leandro vai detalhar melhor E com uma propriedade incrível Que é o produto novo do círculo Que é o produto 360 Círculo 360 Que é uma visão diferente, né Leandro? Até quero te passar a palavra pra explicar O que é um 360 Pois é É diferente E eu vou até antecipar A cultura do brasileiro Muitas vezes É de olhar um produto Londrino De Londres, né? Sim, sim Referência mundial em saúde E dizer assim Poxa, eu não vou ter acesso aos médicos De forma liberada Certo E muitas vezes tem uma forma liberada Pro mercado de saúde De eu me autobastar em saúde Não é benéfico Sim Porque quando tem uma dor de barriga Eu vim qual médico? Eu vou lá num gástro E talvez não era gástro Era uma doença radiada De um problema cardíaco Só um exemplo Então o 360 vem com uma diferente missão Inovador na Serra, né? O primeiro plano na Serra A gente tem esse viés de modelo lumino E ele é um plano do Círculo Saúde É, nós lançamos, Porto Na verdade, como eu te falei Eu venho de plano de saúde já há mais de 20 anos Então trabalhei já em 4 operadoras Dentro do Estado Fora do Estado A nível nacional também Então a gente rodou bastante aí Esses últimos... Sabe o que funciona e o que não funciona E tivemos experiências que deram certo Que não deram certo Mas o que a gente tem em comum em qualquer lugar A maneira que hoje uma operadora Ela comercializa o produto Certo Quando eu vendo um plano de saúde Seja para qualquer pessoa E o Círculo também era assim até o ano passado Eu simplesmente explico lá as questões legais Carência, cobertura Se tem co-participação Explico um pouco do contrato Do hospital Como vai funcionar E depois que você aceita comprar Seja nosso, seja qualquer outro plano É da mesma forma Você tem o que? Você ganha lá um contrato Uma carteirinha Um guia médico Ou agora um aplicativo E eu te dou um tapinha nas costas E digo assim Eu só vou te encontrar Quando tu ficar doente Olha isso Porque tu tem que hoje Construir a tua rede Ah, o plano vai te dizer assim Olha, eu tenho nesse guia aqui Mil profissionais Agora quando tu fica doente Procura um deles É assim que todos fazem Ou faziam até então Então quando a gente vem no ano passado E monta o projeto E esse projeto Ele é interessante Porque ele ficou em laboratório Há um ano Antes de eu lançar Para o mercado Nós pilotamos Com os funcionários do círculo E seus dependentes Então eram quase 3 mil pessoas Testando o produto Estressando o sistema Estressando a estrutura Para que a gente pudesse Hoje Hoje não Em dezembro Então do ano passado Lançar o produto 360 para o mercado É um produto Como o Buzin falou Inovador Porque Quando Antes de eu vender Para você Eu já Estarto a ferramenta Desenvolvida em parceria Com o Aquinol Onde eu já tenho Então os dados São 3 pilares básicos Que a gente trabalha Que é a parte Clínica das pessoas Através de um questionário A parte psicológica E a parte de hábitos de vida Então eu estartei Esse questionário Numa empresa Eu tenho o perfil Mapeado da empresa Antes de começar o contrato Eu já entrego Para o nosso time Nesse questionário Respondido Ele gera uma pontuação Um score E nisso eu já consigo saber Quais são as pessoas Que tem um certo risco Ou que precisam De uma atenção E um cuidado Desde o dia 1 Como o Buzin colocou E nesse trabalho A nossa equipe Através da nossa clínica 360 Que foi inaugurada Ali em dezembro Tem todo um time Preparado ali Formado por Toda uma equipe Multidisciplinar Modelo londrino Na veia Ou capitaneada Pelo médico generalista Médico de família Como queiram chamar Que faz toda a linha De cuidado E acolhimento Dessa população Que está entrando Então tu não fica Mais perdido Toda vez que tu tiver Qualquer necessidade Tu tem acesso Tu não paga Diferença de nada Tu marca tua consulta Com a tua equipe Então tu tem lá Um time Hoje nós temos No nosso modelo O nosso time É formado por Cinco profissionais A enfermeira Técnica de enfermagem Nutricionista Psicólogo Capitaneado pelo médico Esse time de cinco pessoas Ele atende uma carteira De até duas mil pessoas E eles monitoram Acompanham Fazem reunião semanal Para ver como é que está a saúde Das duas mil pessoas E começam a fazer um acompanhamento E a comunicação com as pessoas É muito fácil É via WhatsApp Via telefone Então o acesso Cuidado É impressionante Eu sou usuário Há mais de um ano Porque eu estou dentro Desse laboratório lá atrás Tu chega lá Se eu não fizer o meu exame No outro dia A menina está me ligando Está me mandando mensagem Para saber como está meu filho Então isso é a inovação É a novidade Que a ferramenta desenvolvida Em conjunto Com os meninos Possibilitou Que a gente tivesse Um produto inovador E diferente no mercado E como que foi A adaptação Para esse modelo londrino Acredito que tem que fazer Algum ajuste fino Até pela característica Da nossa região E para também As pessoas Terem o interesse De entender a plataforma Como é que foi Essa criação O ajuste E agora a gente já está Indo para abril Como é que está Sendo feito isso Hoje a cada 10 planos Que eu comercializo 6 é 360 Já está com esse dado Mudança de mentalidade A gente está com um trabalho Um desafio Ele é um produto Exclusivamente para a empresa Eu não vendo ele Na pessoa física Ainda? Ainda não Por enquanto Mas é o futuro O futuro é entrar Em todos os segmentos Mas hoje olhando Para as empresas É a maior carência Que as empresas têm Certo A gente vai negociar Com as empresas As empresas Cada uma tem seu business Seu negócio Saúde Quem tem somos nós Então eles nos pagam Para cuidar da saúde E no modelo anterior Nós simplesmente Entregávamos acesso E depois de um ano Ainda lá Ia reajustar o cara Porque ele usou demais Então eu não estava fazendo O meu papel como operador E o modelo londrino E não só em Londres Em outros países também Já existe há muitos anos Isso Então a gente trouxe Se espelhou Viajou muito Para conhecer E ajustar O que poderia se adaptar Aqui para a nossa região Ainda é uma quebra de cultura Porque a primeira vez Que você vai lá Para buscar um orçamento Tu quer saber Quem são os médicos Tu nem está doente Mas tu quer saber Quem são os médicos E a gente está entrando Então com essa nova metodologia Com uma nova cultura Que dá acesso também A informação Ao próprio médico Da empresa Conectado com o nosso time Para gerenciar A população empresarial Desse operário Buscando as origens Do nosso círculo Que legal Nessa linha de cuidado Então está sendo Uma grande novidade As empresas estão adorando Porque pela primeira vez Elas têm acesso A informação A cuidado E realmente Dá para nós agir antes Não esperar o cara Ficar doente E dizer Poxa, gastou demais Ou o que eu vou fazer Como empresa para ajudá-lo Então o círculo entra Com essa inovação Para que também Proporcione para as empresas Um acesso E um cuidado Para os funcionários E os colaboradores E os dependentes também Certo Mais uma curiosidade Que é legal Da plataforma Essa construção Esse ajuste Como que funciona Para o usuário Ele visualiza isso Enquanto empresa A empresa Como que se conecta A plataforma Muito boa Boa pergunta E deixar claro Que toda a plataforma Desde a concepção Em conjunto com o círculo Sempre se pensou Se trabalhou E prototipamos Com todas as práticas De LGPD Resguardadas Isso é muito importante Trazer Eu como não médico Leno E outras pessoas Do círculo Não tem acesso Inclusive o RH da empresa Não tem acesso Às respostas individualizadas De nenhum dos beneficiários Mantida a privacidade Que é Total Lei 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 e ética Acima da lei A ética Lei, moral e ética Lei, moral e ética A gente construiu Realmente uma visão Como o Leno trouxe Que sempre uma empresa Quando adquire esse produto A gente faz esse mapeamento Então eles recebem um link Para responder de forma individualizada Para titulares Seus dependentes Cada um recebe Essas informações E em poucos cliques Respondem a esses três pilares Saúde Assistencial Clínica Visão geral Mental e bem estar Gerando esse score E com esse score geral Eu consigo ter uma visibilidade Qual que é o grau de risco Que essa empresa tem De um sinistro futuro E eu já consigo trabalhar Na questão da prevenção Aí que a grande Grande sacada do círculo Que é Ao invés de vender o acesso É vender o cuidado E o acolhimento Por óbvio O cuidado sempre vai ser vendido junto Então Isso foi muito bom Essa visão De como foi pensado Porque a gente Inibe E consegue neutralizar As ineficiências do mercado Hoje Os planos de mercado E não por uma questão dos planos E sim do usuário Sempre nós usuários Muitas vezes causamos isso Gera uma ineficiência muito grande No sistema Como um todo de mercado Isso veio para neutralizar Então E a Noio veio para isso Conseguir mapear E é inclusive Importante dizer Que mesmo clientes Ainda não Do 360 Já estão procurando O círculo Já temos aí Três empresas De porte Super reconhecido Não posso falar quais são elas Aqui por uma questão de sigilo De porte gigantes Do nosso mercado Aqui da Serra Já estão fazendo mapeamento De todos os colaboradores Dependentes Mesmo ainda não estando Nesse produto Do círculo Por quê? Porque Quando a gente faz esse mapeamento O círculo Eu até nem comecei Com o Leno Sobre isso Uma grande empresa Do Rio Grande do Sul Nos questionou ontem Pô, vocês estão entendendo Que o que o círculo Está fazendo Está alinhado Ao ESG Direto Olha só O que o círculo Está fazendo Leno Aqui está te trazendo De forma até Antecipada E a gente Enquanto está no meio A gente acaba nem percebendo Mas o S De social Do SG Através do que a gente Vai mapear Já vai entregar O S Completo Para a empresa Vai dizer Olha, todos os seus colaboradores Têm uma visão de saúde Nesse sentido Uma questão social Nesse sentido Precisamos trabalhar Dessa forma Então a gente atende O ESG também Através do círculo Então além disso É uma novidade aqui Na mesa Para o Leno também Que a gente consegue Entregar além de Cuidado Acolhimento Uma lacuna Importantíssima Que as empresas Vão precisar logo na frente Já é Batido no mercado Já, né Batido no sentido De começar a trabalhar Que é o ESG também Então O círculo também De forma indireta Não pensada Vamos fazer para isso Também está entregando Uma lacuna do ESG Que é o social A gente consegue entregar E o médico do círculo Ele consegue Dentro dessas linhas De acolhimento Mergulhar na empresa X e ver Bom, essa nota da empresa Está com uma nota De risco Médio ou alto Ou baixo E eu consigo ver Quem são esses colaboradores Entrando na linha Por colaborador Para poder Sem ele nem estar percebendo Olha só Felipe Buzinho Eu vi aqui Que tem as suas respostas Eu queria te convidar Para participar De uma linha de cuidado De obesidade De miopia De oftalmologia Enfim Então para cuidar dele Sem ele querer Pensa Eu não contratei o plano Para usar na doença Eu contratei agora sim Um plano Para cuidar Da minha saúde Não da minha doença Que legal É uma mudança cultural Muito interessante E isso vai ajudar Os RHs Os RHs Estão submersos A uma carga de trabalho Bastante grande Em captação de talentos Retenção de talentos Qualificação das pessoas Compram o plano de saúde Junto com as áreas De suprimentos É o principal custo Depois do salário Sim Hoje é claro Quando eu compro Um plano de saúde Entrego para o meu colaborador É o segundo maior custo Da empresa Depois do salário Ou o maior custo Tirando o salário E agora A gente entrega Além de um produto completo Um valor Para os colaboradores E para a empresa Isso é importante dizer Caso contrário Uma empresa teria que Contratar uma outra empresa Para fazer um mapeamento de saúde Agora o círculo Além de entregar o produto Também tem a capacidade Através da NOIO De entregar o mapeamento Toda a parte social E saúde E bem-estar Desses colaboradores Então a gente consegue Gerar valor Quem compra Vai se auto Pagar O plano de saúde Tem essa oportunidade De uma redução importante Agora Não, essa é uma grande sacada Porque esses relatórios Até ontem à noite Eu estava conversando Com uma gestora De uma empresa Super importante Para a região E ela estava dizendo Da questão dos relatórios De ESG E aí cada pilar Precisa ter um relatório E aí o círculo Já ajuda Já auxilia Dentro dessa questão Da plataforma Eu vou sugerir para o Lennon Já vender Para todas as empresas Da Serra Gaúcha Você já tem essa capacidade Como o nome do programa X-Play Business Depois vocês me dão Uma comissão E se vocês fecharem Pode deixar Todo mercado Pode ganhar essa comissão É isso aí Eu acho que legal Essa cocriação Junto numa mesa Isso que é Um ecossistema funcionário Foi assim que nasceu Nosso produto Nossa conversa Numa mesa Numa mesa Exatamente Bom Uma outra coisa Que também eu estou Muito curioso para saber Acredito que os empresários Também É em relação ao seguinte Como que eu faço Para migrar Vocês já me deram Um spoiler aqui Mas é muito difícil Demora muito tempo O valor de investimento Me deem uma ideia Assim Bem assim Ampassant Só para a gente ter Uma ideia Um cenário Portela Na verdade É extremamente simples O produto em si Ele é todo digital Então Até para a questão Do RH Hoje Ou para uma empresa Que tome uma decisão De migrar De um plano A Para um plano B É tudo muito rápido Hoje em questão de Se tiver todos os dados Da empresa certinho Em questão de um dia Para o outro A gente já está Com toda a base Cadastrada É tudo hoje Via sistema Então Essa questão Burocrática Ela é muito rápida Tá O questão do mapeamento Obviamente Do sistema Leva aí o tempo Ele é muito rápido Então uma pessoa Não leva nem Três minutos Basicamente Para preencher Todo o questionário Sim Então É mais uma questão De acordo aí Com a empresa Com o comprador Enfim Só um pouquinho O questionário Ele também é digital Tudo digital Ele é tudo digital Então é como se fosse Sei lá Quem já teve um contato Com o Google Forms É quase que um Vai digitando Vai escrevendo Ali na plataforma E deu É isso aí É tudo digital Então é fácil Muito simples Muito fácil A questão de custo Por ser um produto Lançamento E de novo Por experiência Eu já lancei esse produto Três vezes em outro lugar Não com essa tecnologia Mas ele é analógico Em outras empresas também Ele na largada Ele tem um custo Benefício Mais acessível Com o passar dos anos E com o cuidado E com o gerenciamento Que ele entrega Obviamente Ele se torna Um produto intermediário Em termos de custo Mas hoje Eu posso te garantir Em termos de produto Comparando até com o círculo Com os produtos De rede aberta Tradicionais Ele custa em torno De 20% Aí abaixo Do mercado Que eu comercializo Eu tenho que fazer Não só coisas ruins Como qualquer instituição Como qualquer ser humano Com qualquer coisa Na vida Mas hoje Que aí eu sou um deles Eu sou um deles Somos em três diretores Se eu se sobrar Círculo Hoje lá Hoje lá nós atendemos Nós temos mais de 80 crianças De um a oito anos Em parceria com a prefeitura De Caxias do Sul Dentro do programa De gratuidade É o círculo Que bota os funcionários É o círculo Que gerencia e trabalha Em prol De Caxias do Sul Então Essa é a diferença Do nosso negócio É uma instituição Que Não só Caxias Mas Nós temos o Proface O Proface É um programa Que há mais de 22 anos É referência nacional Todas as crianças Que nascem Em mais de 56 municípios Da região Com lábio liporino Aquela fendinha É operado De forma gratuita Dentro do nosso hospital Então não é só Um plano de saúde Não é só um negócio Realmente Aquela essência Que eu te comentei lá Do nascimento do círculo Aquela essência social Ela é mantida até hoje E é um dos nossos propósitos A gente nunca vai deixar De fazer isso É isso que mantém A chama da humanização Viva aí dentro do círculo E cuidando das pessoas Com essa responsabilidade Social Que tem o círculo Que legal Hoje a gente tem Diversas Hoje são mais de 30 prefeituras Da região Que tem parcerias conosco Onde a gente percebe E tem todo Obviamente Uma regulação pra isso Mas tem uma dificuldade Pra uma cirurgia do SUS Lá Uma fila enorme Eles acionam o círculo É uma urgência A gente vem E opera de forma gratuita Dentro da nossa cota Do mês ali Só pra te ter uma noção Em 2023 Foram mais de 10 milhões Investidos no ano Em gratuidade Então cara É uma empresa diferente É isso que me motiva Me emociona Pra ser parte Desse conglomerado todo Que é o círculo E onde a gente vai chegar Esse ano Nós traçamos Então Um planejamento Estratégico Já pra Até 2029 Né E eu falo de sempre Bato na tecla É um novo círculo Porque eu tô um ano E dois meses no círculo Mas todos os meus colegas Têm colegas Com menos tempo que eu Então todo grupo Diretivo do círculo Olha o mais velho Não tem três anos Então é um novo círculo Uma nova visão E esse ano A gente já tá Aí na mídia Expandindo Né O círculo tá saindo Oficialmente aqui Só da serra Fincamos bandeira Oficialmente no litoral gaúcho Opa Que legal Vamos ser a operadora Do litoral de Osório A Torres Pelo menos Vai ser a operadora Mais forte Que a população aí Gaúcha Vai ter no litoral Com estrutura Física Com parcerias Com o modelo 360 Replicado no litoral Pra trazer uma cultura E uma nova opção De negócio Então O círculo não para por aqui A gente tem Uma grande meta Um grande desafio Um hospital bacana Novo Precisa de Obviamente de Reformas Investimentos Isso que a gente tá fazendo Esse ano Esse ano o foco é Construir um novo bloco cirúrgico Estamos comprando uma Isso tu também não sabe Né Bozinho Estamos comprando Uma novidade boa Na mesa a gente pode ouvir Um equipamento E a mesa é pra isso A mesa é pra isso O horário vai nos permitir Uma aguinha do Samai Inclusive eu tô fazendo Uma campanha aqui Samai Por favor Olhe aqui pra Pra nós da Xplay TV Também com muito carinho Porque a gente também Brinda a vida aqui Com a água do Samai Feito o nosso merchan Aqui por enquanto Tá de graças Né Samai Mas assim Gente A gente fica muito feliz De recebê-los Exatamente por causa Disso que tá acontecendo Aqui na mesa Que é o entusiasmo De vocês Que é o que move As coisas Né Porque Poxa Eu te entendo Lendo Poxa A estrutura de 90 anos Uma história maravilhosa E aí Uma presença muito forte Na comunidade Mas a necessidade Também de se reinventar De trazer o novo De agregar Então cara Parabéns Por esse entusiasmo Cara Que tu continue cada vez Com essa vontade aí E não sai de Caxias Não sai de Caxias Pelo amor de Deus Continua aí Onde o círculo vai chegar Eu não sei Mas eu sei que ele não vai parar Ele já não Sabe que pra jornalista Ele falou 2029 Eu gravei 2029 Eu quero recebê-lo De novo aqui Quero saber Como é que foi Esse planejamento estratégico Enfim Mas brincadeiras à parte Cara Que legal isso Cara Achando grandes parceiros Aí também Pra trazer novidades Né O Felipe Já vi que também Com gás total E Esse bate-papo A gente tá chegando Ao fim aqui E eu queria Que vocês também Nas considerações finais Aí de vocês Falassem um pouquinho Dessa parte Que não aparece Pro usuário final De bastidor Que é a construção As pessoas que estão junto Né As pessoas que constroem Né Pra que tu possa também Dar esse valor aí Pro teu staff Pro teu time Então Muito obrigado Pela presença de vocês aí Começar com o Felipe E terminamos aí com o Lê Claro Não Nós que agradecemos Né Nós da Noio Tem um time por trás Muito robusto Né A ferramenta não é Simplesmente um Excel Né Ela nasceu aí Nós somos quatro sócios Dois aqui do Rio Grande do Sul Né Eu aqui da Serra Reprendendo a Serra Mais um de Porto Alegre Dois de São Paulo Um time de desenvolvedores Próprios por trás também Que ficam espalhados pelo Brasil Né Desenvolvedores A gente não sabe onde eles moram Né Brincadeiras Né A gente trabalha com eles Por todo o Brasil Né Temos mais quatro desenvolvedores Focados Mais o nosso time comercial Né A gente também tá expandindo E nós tomamos uma decisão importante Quando eu Tive né O penso de empreender Há pouco mais de um ano Startups são assim Exatamente Nascem e E pensamos De forma muito Assim Incrível né Pensando no círculo Poxa Vamos pra uma empresa Que tenha valores iguais aos nossos E que a gente possa Ousar Errar rápido E corrigir rápido Sem impactar em ninguém Né E a gente fez isso Né Pensamos muito Antes de lançar os nossos produtos Lançamos de forma a gerar valor Né E acreditamos que estamos Gerando valor pro círculo Né A gente percebe uma redução De sinistro Para o beneficiário E também pra operador Aí na faixa de 25% Já mapeado De quem tá chegando Nas operadoras Isso significa Eficiência Cuidado prévio Acolhimento Né Não somente Não tô deixando usar o plano Isso traz um orgulho Assim de poder saber Que tá trabalhando Com algo que de fato Faz acordar de manhã Entender que estamos No caminho certo Né E que a gente possa levar Noio Pra outras entidades Né No sentido até público Até Vamos lá O prefeito de Caxias Secretário da Saúde Por que não mapear Bairros de Caxias O município de Caxias Pra que a gente possa dizer o seguinte Eu sei qual é o perfil De saúde De cada um dos bairros Pra que eu possa De forma prévia Né Saber quanto será o investimento Saúde pro próximo ano Focado Porque consigo ajudar Através da Noio E do Círculo No nosso caso A trazer eficiência Dentro do custo de saúde É uma provocação É uma provocação Que a gente deixa na mesa E um agradecimento especial Ao Leno A Ana Que tá no nosso front A Ana trabalha com o Leno É uma grande parceira nossa E todo o time do Círculo Por tanto nos acolher E nos ensinar Todos os dias Que a gente não sabe tudo A gente não sabe tudo A gente só cresce Quando a gente tem a humildade De dizer que precisa de ajuda E de contar com pessoas Que sabem Saibam Mais do que a gente No tema que tá trabalhando E é assim que a gente Se complementa todo dia A gente sabe que Quem entende saúde Entende o modelo de negócio É o Círculo E nós entendemos tecnologia Pra fazer com que o Círculo Possa voar Então os dois juntos Tem uma força muito grande Foi aí que o Leno Nos abriu as portas E o mercado já Está nos aceitando Já nos adquirindo E a gente convida A todos nos seguirem Nas redes E nos acompanhar E nos provocar E nos criticar As críticas são bem-vindas E as provocações ainda mais Bacana Obrigado, Tava, Portela Obrigado pela oportunidade De estar aqui com você E com todos que estão nos ouvindo Sempre bem-vindo aqui Na X-Play também Obrigado, tá? Parabéns pelo trabalho Leno Muito obrigado também Pela tua presença E vamos que vamos Muita coisa boa aí Pela frente, né? Muita coisa boa, Portela Só agradecer vocês A toda a X-Play Caxias Business Ao espaço Agradecer a todo o nosso time Nós temos lá Como eu falei Mais de 1.100 pessoas Trabalhando arduamente 24 horas por dia Pra que nós realmente Construa um novo círculo Esse objetivo de 2029 Ele não é construído sozinho A gente provoca Muita inovação Muita questão De onde nós queremos Estar e chegar E queremos sim Ser referência em saúde Aqui pra Serra Naquilo que nós Nos propusermos a ser A gente sabe que não vai ser em tudo Mas aquilo que eu me propor a ser Eu vou trabalhar E nós vamos trabalhar fortemente Pra isso Mas isso só é possível Porque a gente tem lá Um time Como o Buzin falou A Ana Entre outras pessoas Muito forte por trás Nos ajudando E acreditando no projeto Então, cara Sem palavras Muito obrigado Espero Quero no futuro Voltar aqui E contar Onde é que o círculo Tá chegando Com certeza A nossa expectativa Ultrapassa as fronteiras Aqui do Rio Grande do Sul E não precisa esperar 2029 Pelo amor de Deus Nós já vamos conversar Esse ano mais vezes Tá, galera? Obrigado Muito obrigado Pela presença de vocês É muito legal Até desmistificar um pouco A questão do negócio saúde Porque Ah, vocês vão falar de saúde É muito delicado Porque é o cuidado das pessoas Mas olha que legal Tem inovação Tem uma startup por trás Tem ideias novas Tem todo esse entusiasmo De fazer bem feito Com excelência Isso é muito importante Para os negócios E ainda mais Um negócio que é tão sagrado Que é cuidar das pessoas Que nasce lá Com a nossa origem Do operário Do trabalhador De cuidar Da nossa mão de obra Com carinho E essa nova plataforma Esse novo plano de saúde Cuidando de uma forma diferente Resgatando alguns conceitos internacionais Mas trazendo com a nossa cara E com a cara do círculo Então Parabéns aí Ao novo círculo E a gente se vê com certeza Na sequência Em outros eventos Em outros momentos Pessoal que acompanhou também O Caxias Business De hoje Já sabe Coloca o seu comentário E para a gente continuar Debatendo aí Essa questão Esse tema de hoje Que foi Negócios em saúde E o case aqui Do nosso querido Círculo Saúde Compartilha Curte Comenta E vem com a gente Até mais E vem com a gente E vem com a gente